Eu nasci e cresci na favela e lá eu só tinha duas opção Entra pra vida do clima e eu subi no palco e mostrar o meu dom De cantar, me expressar e rimar em cima da batida Contar a realidade e a dificuldade dessa louca vida Foi grande a tentação, agradeço a minha coroa Pela força e a motivação, não cheguei até aqui a toa Nada aconteceu por acaso, só chuva que cai do céu E quem me conhece tá ligado, batalhei e fiz o meu papel Se hoje nós tem uma condição, isso é fruto do nosso trabalho Por isso nós tá de meiotão, roleta na rua de São Paulo Dinheiro foi feito pra gastar, pra que economizar? De onde vem esse tem muito mais Se acaba nós vai mandar buscar, bota os cartão pra cantar Sem limite hoje nós tá demais Dinheiro foi feito pra gastar, pra que economizar? De onde vem esse tem muito mais Se acaba nós vai mandar buscar, bota os cartão pra cantar Sem limite hoje nós tá demais Pois sem limite hoje nós tá demais Eu nasci e cresci na favela e lá eu só tinha duas opção Entra pra vida do crime eu subi no palco e mostrar o meu dom De cantar, me expressar e rimar em cima da batida Contar a realidade e a dificuldade dessa louca vida Foi grande a tentação, agradeço a minha coroa Pela força e a motivação, não cheguei até aqui à toa Nada aconteceu por acaso, só chuva que cai do céu E quem me conhece tá ligado, batalhei e fiz o meu papel Se hoje nós tem uma condição, isso é fruto do nosso trabalho Por isso nós tá de meiotão, roleta na rua de São Paulo Dinheiro foi feito pra gastar, pra que economizar? De onde vem esse tem muito mais Se acaba nós vai mandar buscar, bota os cartão pra cantar Sem limite hoje nós tá demais Dinheiro foi feito pra gastar, pra que economizar? De onde vem esse tem muito mais Se acaba nós vai mandar buscar, bota os cartão pra cantar Sem limite hoje nós tá demais Pois sem limite hoje nós tá demais Tchau, tchau, tchau